Uma pessoa parou no portão da tua casa, pegou o celular e tirou foto da tua casa por um motivo, escuta que eu vou te revelar, hoje é quarta-feira dia 16 de agosto e Deus me mostra uma pessoa parada na frente do teu portão, essa pessoa pega o celular e tira uma foto, ela tira uma foto com um motivo e com um propósito, é de arrepiar o corpo todo, escuta o que Deus está falando, já digita o teu nome aqui que eu vou orar por você, vou orar pela tua casa e pela tua família, me siga para a revelação de Deus todos os dias e me fortaleça, dando um duplo clique para fortalecer o conteúdo de Deus, é muito forte o que Deus está me mostrando, eu vejo nítido uma pessoa com uma camiseta preta, calçadinhas e camiseta preta, parada no portão da tua casa, essa pessoa, ela fotografa, ela tira a foto da fachada da tua casa e manda, envia essa foto para uma pessoa, escuta isso, não sei se você sabe, se não está sabendo, Deus vai te revelar agora, ouve um pedido de oração no teu nome, olha como que Deus faz as coisas, alguém pediu oração no teu nome, em um grupo de igreja, oh glória, é muito forte, essas pessoas conhecem a tua realidade e sabem o tão aflito, o tão complicado tem sido os seus dias ultimamente, só que alguém que gosta muito de você, numa ocasião foi numa reunião, num culto, aí no teu bairro e essa pessoa pediu oração, deixou lá o teu nome, disse que você está passando por um momento delicado, é algo muito complicado, essa pessoa pede oração, o pastor se identifica com a tua história, o pastor, ele dá ordem a um obreiro que diz, ah eu sei aonde fulana mora, mora perto de casa, o pastor ele vai falar, oh glória, Deus usa vasos na terra irmão, você acha que para você está difícil, mas Deus abençoa, Deus usa pessoas para nos ajudar, eu vejo o pastor falando com esse obreiro, falando faz o seguinte, varão tira uma foto da casa dela, tira uma foto do endereço e me manda que eu vou pessoalmente lá, eu vou levar uma palavra, eu vou fazer uma oração e vou levar uma bênção, oh glória, eu vejo esse pastor assim reunindo, sabe, muito mantimento, sentimento, ele reunindo assim alimento, ele indo com um recurso financeiro bom para te auxiliar, só que ele não vai te auxiliar só financeiramente, ou só com alimentos, ele vai te ajudar financeiramente, eu vejo ele chegando também com uma ajuda espiritual, porque ele chega, ele te abençoa financeiramente, ele dá os alimentos também, mas ele vai pedir para orar, ele vai pedir para fazer uma oração forte, eu vejo através dessa oração Deus sendo glorificado, é por isso que alguém parou na porta da tua casa, oh glória, um obreiro, servo de Deus, a mando do pastor, tirou foto e mandou o número da tua casa dizendo, pastor é aqui rua tal, aqui no bairro tal, o número da casa dela é essa, a frente da casa é essa, pode ir que Deus vai te usar, esse homem chega na tua vida, ele chega para te auxiliar, ele chega para ser instrumento de Deus na tua casa, na tua família e acima de tudo, ser um mentor espiritual, porque Deus está dizendo que o problema que você está passando, não é só um problema físico, é um problema espiritual também, e Deus vai trabalhar, Deus vai agir ao teu favor, eu vejo Deus sendo glorificado através dessa visita, através dessa atitude desse homem, e o laço caindo por terra, muitas das áreas da tua vida que está bloqueada por correntes espirituais, eu vejo Deus desbloqueando, e a tua vida alabancando, andando novamente, toma,